E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de deserto E vamos com tudo aqui, hoje nós estamos nesse evento aqui que é a caixa de ajuda Caiu e nós estamos invadindo Brota o like aí, deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aí Se você tá chegando agora, o link tá na descrição pra você baixar ele Que o jogo tá topzão E vamos botar um entrada aqui, galera, que eu quero fazer várias coisas aí É navio pirada, balança aquela Eu quero fazer várias coisas aqui nesse vídeo aqui Eu quero começar a construir nossa base, quero pegar essa caixinha de ajuda aí E vamos ver o que a gente consegue aí, tá galera? Vamos ver, de repente a gente vai ter que limpar isso tudo aqui, cara De repente a gente vai ter que limpar isso tudo aqui Vamos lá, eu dei uma entradinha aqui rapidinha pra ver qual era Ó, já arrancamos aí o crânio dele, arrancamos o cucurucu dele Show de bola, o jogo tem muito a melhorar, tá? Deixa no comentário aí se o jogo tem... tem multiplayer ou não, tá galera? Porque... Parece que na descrição lá fala que tem multiplayer Mas eu não vi, tá galera? Eu não vi, subimos de nível, show de bola Desbloqueamos mais coisas ali pra gente poder fazer a nossa base aí Beleza? O próximo vídeo acho que eu vou fazer... A gente... Vamos, 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 vamos limpar Vamos direto na caixa de ajuda ali E depois a gente vai pegar, vai limpar essa área todinha aqui Pra gente subir de nível, tá galera? Essa é a estratégia do começo, beleza? Ó, tem ali um candango ali Vamos ter que matar eles primeiro, tá? Vamos matar eles primeiro pra parada ficar insana Beleza, nível 6 Show! Já arrancamos a cucurucu dele aí, ó Olha isso galera, olha que... E olha lá, porra que susto, malandro Beleza, arrancamos aí o crânio do puto E vamos lá, estragou... Ele estragou ali, ó Vamos ver aqui, por aqui? Não Por aqui, ó Não, por aqui, ó Isso aí, garoto Beleza, show Hahaha, moleque Joguinho tá massa Tô curtindo, galera O feedback de vocês também tá maneiro, tá? Só tô achando pouco like Rebenta no like Opa, porretão aqui Tira com 17 de dano só Vamos pegar tudo aqui, beleza Show de bola Vamos botar aqui um... Ó, vem outro zumbi ali, ó Ih, opa Caraca, moleque Isso aí vem cospi Esse eu não tinha visto ainda, hein Então vamos lá, galera Vamos farmando tudo que tem direito aí, beleza? Olha, olha que eu já tô me quase recebendo Por nível 7, cara Isso aí é topzera demais Vamos lá, vamos lá Que a gente Bastante item Pra gente poder pegar aqui, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue Craftar um machadinho aí Pô, a gente tem que aproveitar essas áreas Olha só, pessoal Todo começo de vídeo de sobrevivência O importante é isso aqui, ó O importante é você desbloquear essas paradas Pra desbloquear essas paradas Você precisa de pontos Precisa de experiência Então Subir de nível Então você tem que pegar a caixa de ajuda E deixa no automático, cara Limpa tudo e deixa no automático Que a cobra fuma Beleza, ó Já dá pra gente fazer uma... Uma picareta Vamos fazer uma picareta aqui, ó Beleza, depois a gente pega e faz a machadinha Tá? Agora não sei nem se é na caixa de ajuda Tem parada de... Pra fazer picareta É... Parada pra quebrar pedra Agora eu fiquei na dúvida Eu fiz uma picareta ali Mas tá maneiro Olha aí só, cara O mapa tá bonito O jogo tá bonito Tem muita coisa a melhorar É a primeira versão do jogo aí E eu tô curtindo, cara Eu tô curtindo Vai ele farmando tudo aí Caraca, veio o ursão boladão ali, ó Pega aí, ó Pega ele Show Boa Vamos pegar a comida dele aí Ó Pega aí Ah, não, esqueci que... Vamos matar o oxi zumbi aqui, ó Vamos matar o oxi otário aqui Show Deixou alguma coisa? Não deixou nada Então vamos lá Vamos lá Pega a pedra aí E a gente tem que fazer a nossa... Nossa... Picareta Nossa machadinha, na verdade, né, cara Rapaz, era um bote Pega aí Ah, moleque Que isso, hein Que isso aqui? 27 de dano Mochila... 5 de espaço Eu não quero Vamos deletar aqui, ó Joga pra cá Essa parada aqui Cadê? Ele tem bastante coisa, cara A gente pode... A gente pode deixar essas paradas aqui Vamos comer essa parada aqui, ó Vamos deixar essas paradas aqui nele? Vamos deixar essas paradas aqui nele Beleza Pega só isso aqui, ó Deixa essas paradas todas nele Beleza, show O ursão boladão Morreu pro tubarão Acabou minha arma? Rapaz, mete o pé, tuba Mete o pé Mete o pé Mete o pé aqui Não dá não Acabou a arma Mete o pé Que um porradão dele Mata a gente Ah, moleque Acabou nossa arma ali Beleza Vamos pegar a arma aqui Que a gente tem aqui, ó Ah, eu deixei tudo lá Tudo bem, tuba Tudo bem Você deixou tudo lá Tá maneiro Vamos entrar Tomara que o boot Não tem lá Que a gente vai Pega a nossa arma Que tá lá com o cara lá E mata esse sem vergonha, cara Mata esse sem vergonha aí Que tá atrapalhando Nossa farmada violenta Beleza? Olha aí Tá por aqui, ó Beleza Show Esse tira 27 Esse tira 17 Vamos pegar esse que tira Equipar Beleza Show de bola Joga pra lá E dá pra jogar tudo pra lá, galera Dá pra jogar tudo pra lá, ó Tá vendo? O corpo dele fica Com bastante coisa ali, ó Só deixar aqui na automática Aqui ele vai quebrando Tudo que tem direito ali Depois a gente pega O que a gente acha Que vale mais a pena, tá? Ah, tubarão O vídeo simples É, galera O vídeo de dicas aí Sempre faça isso, tá, galera? Limpa A A caixa de ajuda Limpa a área do vendedor Porque você não tem Muitas dificuldades, tá? Do que nos outros mapas Nível 1, ó Vamos subir de nível, ó Vamos lá, ó Sobe de nível aí, tuba Beleza Show de bola Tá bonito aí, ó Será que devem chegar Até no nível Mais alto aqui, tá, galera? Pega até no nível 8 Por aí Olha isso Como a gente tá farmando bonito, ó Nove paradinhas de rebloqueada aqui, ó Vê o ursão Caraca, esse ursão aí tá boladão, viu? Ficou estranho ali, ó Ó, moto Dá pra construir a moto Beleza Aprender a moto Beleza Show de bola Forno de fundição Isso tudo aqui A gente vai fazer a nossa base Rádio Beleza Aí as coisas Você precisa de ferramenta Caraca, já acabou as ferramentas? Ah, isso aqui é picareta, é? Picareta, picareta Beleza Então vamos lá Vamos fazer aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Uma Beleza Show Eu não sei se a gente vai conseguir fazer mais do que isso Porque Aí, ó, ó Ó Ó o boot safado, ó Pega ele Não foge não, parceiro Não foge não Rapaz, ele tirou muita vida nossa, cara Muita Ah Moleque Que bagulho doido é esse? Mais picareta? Que isso Pega aí, ó Pega aí Show Pega isso aqui Pega a bota Joga isso pra lá Joga as picareta pra lá Beleza Fica só com uma Fica só com uma, tuba Só com uma picareta só E vambora Caraca Vocês viram isso A arma do puto, rapaz A arma do puto violenta, malandro Já matamos dois bootzinhos aí Beleza Show de bola E vamos que vamos, cara Vamos que vamos Rapadura é doce Mas não é mole, não Beleza Beleza Show de bola Tem mais coisa pra quebrar, cara Tem mais Tem mais paradinha aí, ó Tem muita madeira aí Pra gente poder fazer a nossa Nossa paradinha no Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui Vamos pegar essa parada aqui Show Beleza Tem a raposinha ali Que já até meteu o pé, né Vamos lá 99% Vamos ficar full Apesar que eu podia ter deixado, né Pô, vai que a gente sobe de nível aqui Não precisava fazer essa parada aí Beleza Mas tá maneiro Vamos lá Ó Outro ursão Show Beleza Show O que a gente vai fazer aqui, galera? Agora vamos pegar esses itens dele Esse item dele aqui Joga pra cá Beleza Show Matamos três Rapaz Que que é isso, cara? Que que é isso? Que macumba é essa, mano? Os caras sufocando tuba, cara Ó, vou comer essa parada aqui Vou jogar essa parada pra lá A madeira Vou jogar pra cá Vou pegar essa calça Vou pegar essa daqui Esse martelo aqui Não vou pegar Beleza Vou pegar esse óculos Ó Nós estamos conseguindo Bastante coisa De Pera aí Vamos ver aqui O Vamos comer Beleza Show Vamos ver esse candango aqui Que a gente vai levar dele Cara Vamos comer essa parada toda aqui Não vou deixar nada Beleza Show Isso aqui é pra fazer o baú Caraca Tem muita coisa aqui, cara Rapaz Que isso? Eu não acredito Ah Não acredito, galera Aí é sacanagem Porra Aí não, parceiro Aí não Deu vontade de me já na hora Que os caras estavam espancando tuba, mano Porra Caraca O jogo tá difícil, cara O jogo tá difícil Cadê? Vem até Ah Deixou tudo lá? Vamos lá Vamos buscar, galera Vamos buscar Nada disso Vai ficar lá Nada lá, não Vamos buscar essa parada aí Porque tá Ah, insanidade, né? Que covardia, cara Cadê a caixa de ajuda? Pô, 39 minutos ainda Beleza Vou botar um correr aqui Porque foi Foi brabo aqui, hein, galera Foi brabo Tá chegando aqui Eu achei Quantos minutos, hein? Chega uma hora e 59 E aqui chega em quanto? Pra gente poder ver 4 horas Então a gente tem que ficar esperto aqui Vamos botar uma entrada aqui Vamos pegar nosso corpo lá E vamos meter o pé Porque tá difícil, hein? Caraca, malandro Caixa de ajuda difícil da porra, rapaz Vamos lá Olha lá Nossa cruz Caraca, maneiro, hein? Maneiro nossa cruz aí, ó Show Equipa aí, ó Equipar Vamos Equipar com esse aqui, ó Equipar Vamos equipar com Equipar Equipar Boa, garoto Boa Pega isso aí, ó Show Isso aqui eu vou pegar pra fazer baú lá Não tem jeito, cara Não tem jeito Isso aqui, ó É comida Comida a gente pega Ah, eu não peguei, né? Eu não peguei Então vamos lá Essas paradas aqui Vou deixar? Vou deixar, tá, galera? Vou deixar Vamos botar a comida aqui, ó Boa Tá bonito, galera Nós somos bonitão Nosso visual Boladão Ficamos até interessante aí Na parada aí, ó Isso aqui a gente pega Vamos pegar as roupas, cara Vamos ter que pegar as roupas A roupa é muito importante Aqui nesse jogo aqui Pega essa parada que já tem Corda eu vou deixar Que a gente leve, hein, galera Vamos levar essa batata aqui Vamos levar a batata Vamos levar essa parada aqui Isso aqui é o quê? Placa de luz Toma Tira 22 aí Vamos usar essa água aqui Isso aqui não, não, não Vamos deixar essas paradas aí, galera Vamos deixar essas paradas aí Vamos na caixa de ajuda aqui Caralho, porretão na mão Boladão, mano Aí Frenético, mano Não tem nada na caixa de ajuda Então, galera Isso daí, valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Era mais pra gente poder Ver como é que funciona A caixa de ajuda aí Show de bola, tá, galera? Show de bola Porque agora Eu vou pra minha base Valeu? Tamo junto Abração Fui Fui E aí